Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! Essa foi a experiência que Pedro teve ao ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. A história nos conta que, após um dia intenso de atividades, Jesus, após multiplicar cinco pães e dois peixes e alimentar cerca de cinco mil pessoas, Jesus permaneceu ali despedindo a multidão, e os discípulos pegaram sua pequena embarcação e partiram para o outro lado da margem do Mar da Galileia. E quando eles já estavam bem distantes, a Bíblia diz, a muitos estádios, um forte vento e ondas fortes começaram a açoitar o barco. Enquanto eles tentavam manter firme a embarcação, eis que eles percebem alguém andando sobre as águas, vindo na direção deles. Ao perceber o medo e o pavor deles, Jesus se identifica dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E nesse momento, Pedro então diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Então Jesus lhe diz, vem. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus, andando sobre as águas. Porém, reparando na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, ele grita, Senhor, salva-me. Três coisas interessantes nessa história. Primeiro, tempos de naufrágio são tempos de oração para os servos do Senhor. No momento da crise, Pedro gritou, salva-me, Senhor. O grande pregador Espúrgimo dizia, Em nossos momentos de dor e angústia, somos levados naturalmente à oração, como os destroços são levados pelas ondas até a praia. A raposa corre para sua toca para se proteger. O pássaro voa para a floresta em busca de abrigo. E da mesma forma, o cristão em provação corre para o altar em busca de segurança. Embora em nossos momentos de crise a oração se torne mais intensa, a oração deve ser uma prática diária na vida do cristão. Nossa vida de comunhão com Jesus em tempos de paz nos torna mais fortes e resistentes em nossos momentos de crise. Então ore mais. Não espere por uma ocasião especial para orar. Não espere ter um motivo especial para suplicar. Não espere seus pés afundarem nas ondas dos problemas, das desilusões, das crises, das tristezas, para gritar ao Senhor. A segunda coisa que aprendemos com essa história é que nossos extremos são as oportunidades de Deus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o forte vento derruba e ele começa a afundar. Porém, a história diz que imediatamente a mão forte de Jesus o toma e salva a sua vida. Essa atitude de Jesus nos ensina que nossos extremos são as oportunidades de Deus. São nesses momentos mais agudos da nossa vida que percebemos quão frágeis somos e quão forte é o nosso Deus. Quando não podemos fazer nada, Jesus pode fazer tudo. O grande porto de refúgio do céu é toda oração. Milhares de embarcações castigadas pelo tempo encontram um abrigo lá. E quando a tempestade chega, não há outro caminho, não há outra decisão, a não ser a oração. Ellen White escreve, Então eu te pergunto, qual é o seu grito de socorro hoje? Qual é a sua maior necessidade? Nunca se esqueça, por mais alta que seja a onda, por mais forte que seja o vento, o Senhor é o único que pode trazer calma e paz e bonança à sua vida. Acredite nisso. Se você crê, ore comigo. Grande Deus e Pai que estás nos céus, Obrigado porque ao passarmos pelas ondas, pelas turbulências desta vida, podemos ter a certeza de que se os nossos olhos estiverem firmes no Senhor, os nossos pés não naufragarão. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre com os braços estendidos para nos tirar dos nossos naufrágios. Quantas vezes nós estamos com os nossos olhares longe de Ti e nos assustamos, nos atemorizamos e nos sentimos impotentes diante das fortes ondas que assolam a nossa vida. Mas o que queremos te dizer hoje, Pai, é o nosso muito obrigado pelo que o Senhor é e tem feito por nós, pelo socorro bem presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. e que esse dia, Pai, seja para nós mais um dia de bênçãos e de vitórias e que, independente do tamanho das ondas e dos ventos que, por certo, soprarão sobre nós, que a nossa confiança esteja totalmente alicerçada no Senhor e nas Tuas providências sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você mais um dia, que seja esse um dia de muitas bênçãos, muitas vitórias na Tua vida. Continue compartilhando os nossos vídeos, continue multiplicando esperança e vida para muitas vidas que estão sem rumo e sem direção. Que Deus te abençoe, deixe abaixo aí os seus pedidos e, com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo momento. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.